Já pode seguir com as imagens aqui no JR23, porque eu vou lá para a redação e essa imagem realmente é algo que assustou muito isso aqui na nossa região. A rodovia de acesso ali à cidade de Capitinga, interditada. As imagens assustam mesmo após o deslizamento de terra, né, Celso Kinder? Com toda certeza, Samuel Sintra, muito assustadora a imagem. O trecho da rodovia MG444, que dá acesso à Capitinga, Minas Gerais, continuará interditado por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pela Defesa Civil de Minas Gerais e a Prefeitura de Capitinga, também do Estado de Minas, após o deslizamento de terra. Bom, esse ocorrido aconteceu após as intensas chuvas no fim de semana e o trecho é um dos principais acessos de ligação entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Os agentes da Defesa Civil, Polícia Militar, Departamento de Estradas e Rodagem e o DER fizeram as vistorias no local que fica em uma serra e devido à gravidade da situação, o trânsito segue interrompido. Vamos ver o que as autoridades da Defesa Civil e o prefeito Luiz César Guilherme falaram sobre o caso aqui no JR23. A cidade foi atingida, afetada por um evento adverso, um deslizamento de grande proporção na MG444. Então, no momento, ela está interditada, por tempo interterminado. Então, é importante a população tomar conhecimento que essa rodovia, no momento, está interditada. Então, para o momento, é importante todos tomarem essa ciência e não impresso cal, colaborar com os órgãos de defesa social que até a liberação da via. O prefeito municipal vai, logicamente, falar alguma coisa para os senhores. Estamos aqui na rodovia MG444, que liga a Capitina e Minas ao estado de São Paulo e tirapuá. Peço a compreensão da população de Capitina e das cidades vizinhas para não estar passando. Realmente, ainda corre muito risco de estar descansando mais terra, né? Estamos com o Dr. Gaspar, que tem que dar toda a atenção da E.R., com o Sargento do Rio, com a Polícia Federal, com toda a equipe da Prefeitura. Deus de manhã para poder estar liberando, mesmo que não estou preso. Mas, infelizmente, a gente ainda não pode liberar a população que está transitando. Dessa compreensão, que a vida vale muito mais, né? Porque tentar dar uma volta, perder um pouquinho de tempo para preservar a vida.